E aí meu manacinho, jogo de decisão, e aí, confiante? Confiante, 3x1 vitória, pode botar aquele negócio em câmera lenta 3x1, vamos que vamos dar o grau antes do jogo, vamos pra cima E aí família, eu ia direto lá de 5 pro jogo, mas aí 5 horas ainda aqui E resolvi passar em casa pra comer o negocinho aqui, forrar o estômago Só comer um pão rapidão, bagunça aí do Rio ainda, da viagem do Rio Nem arrumei as coisas, eu larguei por aí Do nada também um móvel aqui no meio da sala Peguei esse móvel hoje aí, que uma vizinha tava doando aqui Peguei pra jogar no cenário do SC Vídeos E aí vai ficar muito bacana lá, daqui a pouquinho tamo lá chegando Tamo junto Começando esse vlog com o parceiro lá da Polônia, mora lá em Vazóvia Show de bola, vai tá na Barradão é a primeira vez Acompanhando esse vídeo de lá, como é que é? Conta aí pra gente Muito bom, tá sempre atualizado aí com o vlog e agora pessoalmente Vê o senhor a cachaça lá da Polônia, diretamente da Polônia pra gente experimentar geladinho aqui Tamo junto meu irmão, satisfação Valeu pai Vamos pra cima hoje, vamos pra cima hoje Vamos experimentar agora a cachaça Só clica, não é só pica não, é só clica Tem cheiro de gecorede Boa velho, muito boa doce Aqui ó, gêmeos aqui ó, Davi, Lucas e aí, confiante pra hoje Deixa o placar aí pra galera aqui ó Quanto? Dois Fiz a zero Dois Bora vitória, vamos que vamos Confiante pra hoje 2x0 2x0, então nada de pênalti pra você? Pra mim hoje vai ser nos pênaltis apertado, pra ter emoção Beleza? Valeu parceiro 1x0 1x0? 3x1 pai 2x0 Já viu a escalação? Luiz Adriano de titular, fiz uma promessa no Instagram Se Luiz Adriano fizer o gol da classificação, vou passar a zero na cabeça Vou passar Luiz Adriano fazendo o gol da classificação É da classificação, não adianta estar 2x0 e fazer o terceiro É o da classificação A gente raspa a cabeça E eu cortei o cabelo hoje, é loucinho elegante, tamo junto meu irmão Confiante, 2x0 vitória Vamos pra cá Vou te falar os muitos Diga aí Luiz Adriano, primeiro gol E o segundo gol vai ser de único ativo, não atacante Eu prometi no Instagram que se Luiz Adriano fizer o gol da classificação Vou raspar a cabeça, passar na zero Pronto, eu raspo a cabeça também Vai A gente grava junto na hora Vamos que vamos Viva pra cima, vai pra cima, vai pra cima, Leão Quero te ver confião Somos todos guerreiros, cantamos o novo inteiro Viva pra cima, vai pra cima, Leão Viva pra cima, vai pra cima, Leão Quero te ver campeão Somos todos guerreiros, cantamos o novo inteiro E pelo mundo negro a gente canta, a bandeira de dança e balanção, galera que vai jogar Você, que eu vim aqui pra te apoiar Ê, ô, ê, ô, vitória, meu amor, vitória, meu amor Ê, ô, ê, ô, vitória, meu amor, vitória, meu amor A força ganhei, nessa torcida, me cantifica Tu, ô, vitória, meu amor, tu, ô, ê, ô, ê, ô,BO, vitória, meu amor E vamos, 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 meu leão E vamos, 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 meu leão É com você que eu canto até o final E vamos, vamos Vamos, vamos, vamos O Luiz Adriano é uma desgraça, uma desgraça O Luiz Adriano é um morro Mais um gol do lado de Zeca Acabou para Zeca na vitória Mais uma em cima do lado dele Acabou para Zeca O Luiz Adriano é uma desgraça Obrigado.